O que é que é sensação? Vou te chamar gostosinho Que tu vai sentir tensão Olha como ela vai Vem pra cá O que é o que? Novinha, novinha, novinha do bucetão Bucetão, bucetão, bucetão Bucetão, bucetão, bucetão Novinha do bucetão Novinha, novinha, novinha do bucetão Bucetão, bucetão, bucetão Ainda traz a amiguinha Porque é que tá muito bom Ah, o tio Bita vai te chamar gostosinho Play, 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 play pra cá O que é o que? Novinha do bucetão Novinha do bucetão Novinha do bucetão Oh, tu quer vir pro cabaré? Venho, venho, venho pro cabaré Por que que é sensação? Vou te chamar gostosinho Que tu vai sentir tensão Olha como ela vai Vem pra cá O que, o que? Novinha, novinha, novinha do bucetão Bucetão, bucetão, bucetão Novinha do bucetão O cento, cento, centão Ainda traz a amiguinha Porque é que tá muito bom Ah, o tio Bita vai te chamar gostosinho Play, play, play pra cá O que, o que? Novinha do bucetão Novinha do bucetão O sertão, o sertão, família do sertão O sertão, o sertão, o sertão, o sertão